Se eu falar uma coisa de intervalo, caramba, com todo o respeito a vocês da imprensa, eu tava falando pro Rafael Moura e pro Diguinho que não houve a intenção do Renato de quebrar ninguém, que aquilo pertence ao jogo de futebol, mas chega tanta gente que parece que a porrada tá comendo. Pô, não tava comendo porrada nenhuma, não tinha nada de anormal, eu tava simplesmente falando pra eles, que eles foram lá falar com eles, que eu percebi que o Renato não teve a intenção de quebrar ninguém. É, você abre o cotovelo e acabou sangrando o jogador. E o Rafael Moura é uma excelente pessoa, e o Diguinho também é uma excelente pessoa. Eu tava explicando pra eles, aí chega tanta gente que parece que a porrada tá comendo, o cara vem e bota o microfone, outro empurra, outro não sei o quê, aí parece que tá dando uma pancadaria geral. E não era isso, eu tava explicando pra eles, porque não dá pra você discutir assim, olha, por favor, nós estamos numa igreja, então você não pode dar com o cotovelo, você não pode se machucar. Então não dá pra você ficar pedindo por favor. Às vezes a conversa é um pouco mais alta, mais forte, mas não quer dizer que você esteja saindo na porrada.